Olá, você das regiões de Araguaína, Paraíso, Araguacema e Gurupi, está começando agora o AgroRecord direto de Palmas. Vamos aos destaques do programa de hoje. Preço de alimentos volta a subir, desta vez o tomate tem companhia, a carne bovina está um pouco mais salgada. No campo, o pecuarista também está pagando mais porque falta animais para a reposição. Projeto Biodigestor vai possibilitar o avicultor produzir energia elétrica a partir da cama de galinha. O netizagro busca, através de pesquisa, encontrar uma linhagem de arroz genuinamente tocantinense. Começa a montagem para a 14ª AgroTins. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord, que já está no ar. As cotações do frango vivo têm subido, especialmente nas regiões de São Paulo, conforme apontam levantamentos do CPEA. A elevação está atrelada às demandas doméstica e externa, aquecidas, e à menor disponibilidade de animais para abate. Na média das praças paulistas, o animal foi comercializado a R$ 2,51 o quilo, valor que não era observado desde o início de novembro de 2013. Sob a demanda no Brasil, a alta nos preços das carnes concorrentes bovina e suína favorece o consumo do frango, de acordo com pesquisadores do CPEA. E como já era previsto no início deste ano, a dificuldade em criar o gado e a falta de animais no pasto já está refletida no bolso do consumidor. A alta de alguns ristens, a cesta básica, tem feito o tocantinense mudar os hábitos, trocar o boi pelo frango. O tomate não está sozinho e faz dobradinha com a carne bovina e se tornar os vilões da inflação. É comum encontrar consumidores reclamando no balcão dos açougues. Cara, é difícil, né? Diminuir na quantidade, né? Senão não chega na mesa tudo, né? Só não pode ficar sem? Não pode ficar sem, né? É isso aí. E tem que diminuir, né? No prato também, né? Tem que regrar e comprar menos. Mas fazer a opção por outros tipos de carne? Outros tipos de carne, com certeza. Nesse momento, qual a opção que você está fazendo? Vou pôr um franguinho. De frango, né? De frango. Perde de frango. Por quê? Porque a carne de boi está mais cara. Então tem que fazer a opção? É, a mais barata que a gente tem que pegar as coisas mais baratas, porque a carne de boi dá caro muito. As carnes de aves suínas ficaram mais baratas no início deste ano. Na contramão, o preço da carne bovina subiu. De acordo com as pesquisas, os preços das aves e da carne suína caíram 7,2% e 0,58%, comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2013, o preço das aves teve queda de 15,68% e o da carne suína de 5,58%. A carne bovina, por sua vez, registrou um avanço de 7,47%. A queda dos preços é consequência da maior oferta de produtos no mercado interno e da estabilidade de alguns itens que compõem a ração animal. A crise econômica ainda está em todo o mundo e alguns países em situação mais séria, como os europeus, estão importando menos carne suína e de frango do Brasil. Se nós tivemos aí um preço estável no ano passado, porque o consumo diminuiu em função do baixo crescimento do país, que isso é notório, quando o país para de crescer, o consumo diminui. Ainda mais no Brasil, que o PIB, tudo isso foi calcado em cima do consumo dos brasileiros. Com o aumento desse consumo, com a falta de chuva, o que aconteceu com relação à carne? Por exemplo, os produtores tiveram que vender suas matrizes, que são as vacas, senão elas dão muito prejuízo. Isso tem um impacto sério com esse aumento, como você deixou de produzir bezerro e deixou de produzir a vaca, deixou que o preço da carne aumentasse bastante. E isso dentro do mercado, logicamente o consumidor, ele não vai trocar uma carne de gado pela carne de frango. Isso ele vai fazer a médio prazo, na hora que o orçamento dele apertar. Então eu acredito que na hora que tiver um aperto nas finanças pessoais das pessoas, elas vão procurar outras alternativas. Por outro lado, a carne bovina se tornou uma vilã. De acordo com quem lida diretamente com o produto, o problema está inteiramente associado à dificuldade na criação do gado e na preferência pelo mercado externo. A falta de animais para reposição eleva a tendência de alta. Com certeza, porque aí o preço do boi vai subir. A gente nunca teve uma época com o boi mantendo aí na faixa de R$ 100,00 a rouba. Nessa época agora, que é a época de safra, né? Então é o seguinte, o que aconteceu? Morreu muita fêmea, está morrendo muita fêmea ainda. Então o que acontece? Para ter o bezerro tem que ter a matriz. Morreu a matriz, o que acontece? O bezerro, com certeza, diminuiu demais a oferta. Então, com essa diminuição da oferta do bezerro, com certeza a elevação do preço vai ser consideravelmente muito boa. Com tudo isso, o tradicional churrasco também está prejudicado, já que os cortes nobres do boi são aqueles que acumulam os maiores reajustes no preço. É bom se preparar, pois a previsão é de mais aumento, já que a preferência é pela exportação. Estava pagando esse preço, porque se você consegue exportar com dólar, que aumentou bastante, consideravelmente nesse último ano, né? O dólar ficou uma moeda forte, ou seja, houve uma desvalorização do real. O que que acontece? O produtor vai preferir vender para fora, com dólar forte, em vez de vender no mercado interno. E isso nós pagamos por isso, né? Então o mercado, ele tem que ser regulado. E aí entra o papel do governo federal, com as suas políticas públicas, política na área de pecuária, agropecuária, para tentar aumentar essa produção e tentar identificar principalmente a sazonalidade do que acontece. Porque você não pode prever, por exemplo, essa questão que aconteceu com a chuva, a questão do aumento do consumo. Isso tudo é muito difícil. Teria que ter um pessoal preparado para esses eventos e que talvez a tecnologia que o mundo dispõe hoje não consiga acompanhar esses fatores da natureza, né? O preço da rouba do boi tem atingido patamares históricos e superando as expectativas de consultores do setor. Em março, a rouba foi negociada em média a R$ 118,00 para o boi gordo e R$ 108,00 para a vaca, de acordo com o Departamento Econômico da FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul. Esse valor é pago pelos frigoríficos aos pecuaristas do estado. Em fevereiro, a média da rouba do boi gordo era de R$ 108,00. A alta já chega a 30% se comparado ao preço cotado neste mês com o mesmo período do ano passado. Os pecuaristas comemoram os bons resultados. Clima estável no sudeste e sul do Brasil está interferindo nos preços dos alimentos na capital, já que alguns itens não são produzidos aqui. O tomate, por exemplo, volta a ser o vilão da dona de casa. O tomate foi considerado o vilão da inflação em 2013. E apesar de ainda não aparecerem nos índices deste ano, os preços de alguns produtos hortigrangeiros já estão subindo na banca por causa do clima quente e seco no sul e sudeste do país. No maior entreposto da América Latina, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, os preços dos legumes registraram alta de 33%. O tomate e a vagem ficaram 67% mais caros, a abobrinha aumentou 49%, o chuchu 46% e o pimentão verde 60,2%. Aqui no Tocantins, os produtores não reclamam da falta de chuva. Mas como o tomate, a abobrinha, o chuchu e a vagem não são produzidos aqui no estado, quem está sentindo as consequências da estiagem é a dona de casa Tocantinense, que tem que arcar com a alta no preço dos produtos. Subiu muito, principalmente o tomate, e não está bonito também. Eu acho que em geral, tudo, desde quiabo, vagem, laranja, frutas também. Subiu, principalmente o tomate, eu mesmo quase nem compro, mas sempre quem compra é o que fala, o tomate está muito caro. Pensando em mudar esse cenário, tanto para os produtores quanto para os consumidores, a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Palmas tem incentivado os produtores da região a diversificar a produção e investir em cultivo de variedades que tem grande procura no mercado e que podem se adaptar bem ao clima do Tocantins. Primeiro, a gente está fazendo uma infraestrutura de assistência técnica. Paralelo a isso, nós estamos no campo e conversando, falando, montando os projetos, tirando análise de solo, levando calcário, fazendo programa de calcário, fazendo programa de tratores, mecanização agrícola e fazer o possível e o impossível para que a gente possa estar minimizando e até, de uma certa forma, diminuindo essa vinda desses produtos. E com isso, nós não queremos atrapalhar o mercado de quem trabalha com esses produtos. Nós queremos que essas pessoas que compram em Goiânia, comprem aqui. Eles vão ter menos desgaste nos seus caminhões, vão ter menos desgaste com questões de empregado, de pessoas para trabalhar e nós vamos estar fazendo com que nós possamos estar gerando essa economia aqui do município. Em tempos em que o tomate na salada é quase um artigo de luxo, uma opção para diversificar as refeições é substituir alguns alimentos por outros de igual ou semelhante valor nutricional. Se os produtos estão inflacionados, se eles estão, é só questão de mudar aquele produto para outros não inflacionados e nós temos N produtos para substituir, tanto de verduras quanto de frutas, ou seja, vamos fazer uma salada diferente. Se eu for fazer uma salada de alface e tomate, por que nós não vamos fazer uma salada de alface com manga, com pepino, até frutas que vêm de outros lugares aí, nós podemos estar colocando e que fica mais barato. Então, se a gente ficar nessa procura daquele produto, é lógico que nós vamos pagar preços maiores. Investir em alimentos produzidos na região, além de deixar o cardápio mais saboroso, pode gerar melhores ganhos para o produtor e economia para a dona de casa. Para comprar esses produtos lá fora, para trazer, ele está levando o dinheiro daqui para lá para pagar. Esse dinheiro poderia estar circulando dentro do mercado de Palmas ou no próprio estado de Tocantins. Pode ter certeza que nós iríamos vender mais televisão, rádio, carros, moto e assim por diante, que são 3 mil empregos que nós estamos gerando simplesmente com essa ação de comprar lá. Tem responsabilidade também as pessoas que estão comprando lá fora e trazendo, que muitas vezes eles têm resistência de querer comprar aqui e de fazer com que nós tenhamos isso aí. Então, também tem uma parcela de culpa, essas pessoas que estão buscando, os próprios donos de supermercados, os distribuidores, ou seja, por que nós não vamos, então, conversar e fazer uma compra antecipada? Vamos pagar o produtor. O mercado hoje funciona assim, olha, eu vou comprar esse produto seu, tem garantia de compra. Aí o produtor tem garantia de entrega. Aí nós vamos estar vendendo um produto mais barato, vamos estar gerando emprego e renda aqui, ou seja, fazendo uma distribuição mais, dizer assim, igual, democrática, né? Para que nós possamos estar fazendo melhorias sociais, melhorias econômicas e, por que não, até no aspecto ambiental, né? Os incentivos do governo do estado, em parceria com o governo federal, têm contribuído para fortalecer a produção e o consumo de pescado no Tocantins. A expectativa é que a cultura aumente com a instalação de tanques rede, que deverão beneficiar inicialmente cerca de 250 produtores no estado. Enquanto em 2012 foram produzidos cerca de 10 mil toneladas de pescado, em 2013, a produção chegou a 12 mil toneladas, movimentando mais de 200 milhões de reais. Para este ano, a expectativa é de chegar a 15 mil toneladas. Depois do intervalo, o projeto vai possibilitar o avicultor a produzir energia elétrica e ainda o Nitins Agro busca linhagem de arroz genuinamente tocantinense. Legenda Adriana Zanotto